Agora são 12h36, eu só queria falar para vocês que eu avisei. Aqui está o vídeo mais cedo, operando antes das 8h da manhã e está aqui a operação que eu passei para a galera que estava aqui na sala onde escorde meus alunos e para quem está no YouTube, porque eu postei o vídeo, gravei e postei na hora, e destacar um comentário de um cara aqui que falou ah, não sei o que, eu quero ver vocês operando, você fazendo resultado, você dando take, não sei o que e tal. O cara postou isso aqui, eram as 9h da manhã, não acordou cedo, às 7h, não assistiu o vídeo que eu postei e perdeu isso aqui tudo. No momento que eu postei o vídeo, o preço estava mais ou menos aqui. Olha o tanto que o preço caiu e o cara que comenta groselha não pegou a operação. Sabe o que significa, mano? Que é o seguinte, se você não cuida do teu, se você não presta atenção na tua evolução, no teu resultado e fica cobrando os outros, você esquece de evoluir, você esquece de dar resultado para você mesmo. O cara vem cobrar como, ah, olha só, você tem que mostrar o que você faz, tem que mostrar o que você está operando, tem que mostrar os teus alunos dando take. E aí eu vou lá, passo um vídeo, o cara comenta depois e perde a operação, tá ligado? Essas são as pessoas, mano, que só sabem cobrar o resultado dos outros e esquecem de fazer o próprio. Sendo que a única coisa que a pessoa precisaria fazer hoje para dar esse take aqui, não é nem ser da T7, é só acordar cedo e ter visto o meu vídeo. Inclusive, ativa o sinal, o sininho aqui na tela, deve estar aqui embaixo. Se ativa o sino, porque, por exemplo, vai acontecer como hoje de eu entrar na operação, mandar para vocês a operação que eu vou entrar. E aí vocês acabam que não entram, porque o YouTube não notifica, cara. E é normal, porque quanto mais canal você se inscreve, o YouTube vai parar de te notificar, para não ficar achando o teu saco, né? E você parar de usar a plataforma. Então é interessante que você ative o sininho aqui para quando eu solte o vídeo novo, o YouTube vai lá e te avisa, tá ligado? E operações como essa, cara, a gente pegou na sala de manhã, a galera aqui no Discord, a pessoa já bateu meta, já está todo mundo... Galera, take, 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 isso aqui foi até 11 e pouco. Já é outra operação, já que a galera estava fazendo, tá ligado? Então, mano, é muito foda, tá ligado? Só você saber, cara, contextualizar a parada, que nem eu falei mais cedo. A gente pega aqui, por exemplo, um LTB muito forte ainda aqui. E tem uma regrinha que eu sempre falo, cara, você que está nos primeiros meses de mercado começando, então primeiro ano, que ainda não se tornou um trader profissional, é uma regra muito simples, que é o seguinte, o preço está embaixo de um LTB, você não procura compra, você procura sempre venda, tá? Porque cada pernada que ele der para baixo vai ser muito mais forte e mais rápida do que uma pernada de alta. Por mais que em um momento ele vai sim romper isso aqui, mas você não pode ficar contando com isso, cara. É igual um erro clássico que as pessoas cometem, que é o seguinte, imagina que aqui... Cara, eu vejo muita gente, principalmente... Vai para onde tem? Vejo muita gente, principalmente de opções binárias, cometer isso aqui, porque normalmente a galera de OB, não todos, mas a grande maioria, é uma galera burra para cacete, não sabe analisar direito, não sabe fazer análise técnica correta, fala muita merda, né? E aí qual que é a estratégia? Ah, tem um suportezinho aqui, aí o pessoal fala toque. O próximo toque aqui eu vou comprar, é uma linguagem de jegue do cacete. Cara, o preço vai vir aqui, ele vai romper, você vai tomar vários stops, vários stops, entendeu? Só que a diferença é que a galera só posta vídeo quando ganha, o problema é esse. Então, se você ficar agindo dessa forma aqui, que você vai se lascar. Porque se o preço voltar aqui para testar esse suporte, ele vai romper, cara. Talvez não na primeira vez, mas vai romper uma hora, tá ligado? Então, não adianta você operar dessa forma. Tem que saber, tem que executar a estratégia da forma correta. Falo para vocês, cara. Todos os dias o mercado vai dar oportunidade. Todos os dias o mercado vai te dar uma chance para você entrar, fazer a tua grana e sair, tá ligado? Basta você saber exatamente o que você quer. Ó, eu quero ver aqui no GBP, que eu também tinha passado um trade para a galera mais cedo. Ó, foi até esse aqui, ó. Não acionou, na verdade, esse aqui. Acionou o for de venda, que foi embaixo dessa mínima. Mas eu não quero mostrar isso, não. Eu quero mostrar o GBP no gráfico diário, cara. Cara, olha só. O GBP no diário, como é que tá? Tem essa região, zona aqui, ó. De suporte. E tem uma LTB lá de cima. Tá bem esticado, cara. E isso aqui é uma LTB secundária. Porque a primária, ela é lá na casa do chapéu, tá ligado? Então, assim, ó. O GBP, cara, tá muito esticado para baixo, tá? Inclusive, essa venda aqui, ó. Para quem assistiu meus vídeos da semana retrasada, eu cantei essa venda aqui, ó. Várias e várias e várias vezes, cara. Várias vezes. Infelizmente, eu não consegui pegar esse movimento inteiro. Fiquei puto por isso. Mas depois eu explico no outro vídeo por que eu não consegui pegar. Foi um gerenciamento de posição que eu fiz. E perdi o time. Perdi o time. Eu estava vendido aqui em cima. Eu perdi o time da operação. Mas eu vou explicar para vocês no single do vídeo aí. Talvez até hoje ainda. Se vocês quiserem, comentem aqui. Eu explico por que eu não acabei pegando essa operação inteira. Mas, cara, uma puta oportunidade. Vários alunos pegaram essa pernada inteira aqui. Então, cara, o preço está esticadão. Uma hora esse cara vai recuar. Ele vai fazer um pullback, o que é natural, tá ligado? Só que a gente não sabe quando que vai ser isso. E o primeiro sinal que ele tem que dar é, primeiro, ele estancar a sangria. É que nem aquela coisa. Quando a pessoa toma uma facada, alguma coisa, primeiro tem que estancar o sangue. Depois que estancar o sangue, começa a fazer o procedimento cirúrgico, etc. Mesma coisa aqui. Tem que estancar a sangria. Para o preço depois começar a fazer as pernas ascendentes. E aí sim, ele ir buscar essas regiões. Mas ele tem que primeiro parar de cair, cara. Lateralizar, fazer a perna 1 para cima. Primeiro sinal é isso aqui. Depois ele movimenta e faz o que precisa ser feito, tá ligado? Tem técnica para tudo. Deixa eu aumentar aqui a tela para falar com vocês aqui agora. Até celular. E cara, é isso. Oportunidade de mercado vai dar para vocês o dia inteiro, cara. Tem que saber aproveitar. Foda isso aqui. Olha o dia como está bonito hoje, mano. Cê é louco. Nossa. Até perdi a concentração aqui no vídeo. Top demais. Olha o unicórnio ali. Então, galera. E outra, mano. Se você está curtindo esses vídeos, nesse formato, mais descontraído e tal, além de deixar um like e comentar, manda para os amigos, cara. Não pode fazer o nosso canal crescer aí, tá ligado? Conquistar mais pessoas. Ah, eu tenho uma novidade, cara. Comprei meu carro novo já, tá ligado? Comprei o carro. Deve estar chegando. Hoje é terça. Deve estar chegando até sexta, sábado, tá? Porque eu fechei com um cara da plataforma para buscar. E ele está em São Paulo, pegando os outros carros aí e tal. E eu só quero fazer com esse cara, porque a plataforma é bem da hora. É fechada, é um cider e tal. É bem foda mesmo. E eu quero fazer com ele, então eu vou esperar. Não vou contratar outra pessoa para poder pegar o carro. E deve estar chegando aí. Se você acha que carro que é, comenta aqui para ver se você vai adivinhar. Que a gente vai fazer isso tudo aí. O que é que eu vou fazer agora de tarde? Vou descansar e depois vou para o escritório. E de noite vou ter que ir no aeroporto, pegar a Monique, que ela vai chegar da viagem. E é isso, cara. Mais tarde tem mais outro vídeo, tá? Mas para eu soltar mais vídeos, você tem que recomendar para os amigos, mano. O vídeo tem que pegar a visualização para eu estar empolgado e fazer mais, tá ligado? E é isso aí, cara. Vídeos vão curto para você não ficar chato também. E é isso. Daqui a pouco eu tomo banho, vou sair para o escritório para a gente fazer mais conteúdo lá para vocês, tá? Até mais. Unicorn. Tchau, Unicorn. Tchau.